Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, essa é a 37ª aula do nosso curso de Inventor e eu vou continuar abordando o assunto sobre solda, ok? Na última vídeo aula eu falei sobre o comando arredondamento. Aí hoje nós fizemos algumas uniões, ok? Com alguns metalons e agora eu vou exemplificar alguns tipos de solda com superfície cilíndrica, ok? Tanto no caso com superfícies irregulares, ok? Com superfícies de encaixe que está no mesmo centro e tubulações em vasos de pressão, ok? Esses três exemplos eu vou passar na vídeo aula de hoje, ok? Bom, o primeiro caso aqui, deixa eu mostrar para vocês, é como se fosse um cilindro, ok? E ele está chegando aqui na face, uma superfície quadrada, ok? Uma face reta. Esse exemplo pode ser utilizado para um tubo redondo, ok? E um metalon chegando em cima desse tubo. Dentro de serralherias, ok? Dentro aí de usinagens, o que é feito normalmente? É executado um corte nessa peça, ok? Onde a peça está plana, para aproximar com esse círculo, com esse raio, ok? Para evitar o acúmulo de solda, para você ter um processo mais limpo, né? Você não precisa ficar gastando material aqui. Porém, se no caso você não tem essa possibilidade, você não consegue fazer esse recorte, então você vai ter que realmente preencher com o cordão. Bom, pelo item de arredondamento, quando eu faço a seleção da primeira face e a seleção da segunda face, olha só, ele até cria para a gente o cordão de solda, mas ele cria um cordão de solda mínimo, ok? Este não é o comando, estou exemplificando para vocês uma técnica, mas olha só, está faltando material aqui, não está? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse meu processo de distância, só que eu vou colocando aqui algumas medidas que eu vou chutando. Por exemplo, 15 milímetros, já não funcionou mais, colocar 12 milímetros, também não funciona. 11 milímetros, ele preencheu aqui o meu espaço com solda, mas ficou um espaço faltante. Então, com o método de arredondamento, não está muito aconselhável fazer isso. O comando de hoje é o comando chanfro, ok? Ele está dentro da nossa aba de solda, do nosso grupo de solda, e esse ícone chanfro, quando eu ativo ele, pessoal, ele traz a minha janela solda chanfrada, ok? É uma outra didática, em relação ao que nós aprendemos na última videoaula. E vamos lá. Dentro aqui do item cordão, eu tenho o conjunto de faces 1. Eu vou selecionar a primeira face sendo uma cilíndrica, ok? Então, eu dou um clique nessa minha face, ok? Dentro aqui de conjunto de faces 2, eu vou clicar dentro desse botão, selecionar faces. Eu vou rotacionar aqui a minha peça, e eu vou dar um clique nessa face plana, ok? Ele ainda não trouxe nenhuma representação de solda para a gente. Perceba que está vazio. Uma indicação para o comando de solda é, caso não for representado, ele não vai executar. Representou o cordão de solda, aí sim você pode finalizar o comando, ok? Bom, para a gente encerrar esse comando, para a gente ter uma noção um pouco maior do que ele é capaz, falta só a relação direção do preenchimento. É como que você vai colocar o cordão de solda. Nesse caso, a didática seria essa, né? Mas, dentro do inventor, seria uma face perpendicular à sua superfície plana, ok? Ou uma aresta, ou uma região perpendicular. Eu vou clicar em direção de preenchimento, ok? E eu vou selecionar essa aresta superior da minha face plana. Quando eu clico nessa aresta, percebam que ele colocou o preenchimento total dessa minha superfície. Percebam que ele alinhou com a minha face externa, plana, ok? Até encontrar a superfície cilíndrica. Em toda a extensão? Sim, em toda a extensão. Ele criou o preenchimento nesse cordão de solda. Ah, professor, mas o acabamento dele ali ficou faceado, ficou reto. É assim na realidade? Normalmente não. Para você fazer um preenchimento de cordões de solda, primeiro que esse espaço aqui é muito apertado, é muito pequeno. Não é algo real, ok? Segundo, quando você faz o preenchimento com cordões de solda, você tem que fazer um primeiro cordão até o final. Depois você faz mais dois cordões para fazer a distância até o final. E assim você vai preenchendo, ok? Então tenha como base isso uma representação do seu projeto. Nós temos aí vários processos de solda, como solda com eletrodo, temos o solda MIG, MAG, TIG, ok? Um dos processos que seria aí muito mais preciso é a TIG, ok? Sendo assim, numa mecânica de precisão, a pessoa até conseguiria fazer essa solda, mas teria um retrabalho depois e assim por diante. Para quem está começando agora na mecânica, tenham sempre em mente todo o material soldado. Ele é esquentado, ok? E normalmente o soldador esfria ela com água, ok? E acaba temperando essa sua peça. Ela vai ficar um pouco mais dura, ok? Se você tiver que fazer alguma furação, tiver que fazer algum outro processo de usinagem, vai ficar um pouco mais complicado, ok? Nada que vai dificultar o seu projeto, enfim. É só uma dica na parte de usinagem, ok? Se tiver alguém que compreenda mais sobre solda, eu sei que tem o pessoal que está me acompanhando em todas as videoaulas. Deixe aí os comentários em relação a isso para quem está começando agora a trabalhar com sistemas, ok? Então eu falo, olha, com solda é capaz disso, pode acontecer isso e aquilo, enfim. A gente vai retransmitindo as informações para quem necessita, ok? Bom, para finalizar o comando, eu posso clicar no OK, que ele vai finalizar e fechar a minha janela, ou simplesmente clicar no Aplicar, porque ele permanece com o comando ativado ainda. Nesse caso, como eu finalizei, eu já vou clicar no OK. Ok? Beleza? Então, ele trouxe para mim aqui o cordão de solda perfeito, ok? Eu vou encerrar o processo aqui, voltar para a minha montagem e eu sigo feliz com o projeto. Bom, o segundo caso, pessoal, já é um pouco diferente, ok? Nesse caso aqui, eu tenho uma superfície cilíndrica, ok? E uma superfície teoricamente plana, né? Vamos dizer assim, essa peça de encaixe. Porém, como que eu vou executar essa minha solda? Nesse caso, quando eu ativo solda, o arredondamento para mim aqui é mais do que o suficiente. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma solda de 3x3mm, ok? A primeira face vai ser a face cilíndrica, ok? E a segunda face vai ser essa face plana, ok? Desse meu objeto. Quando eu clico em cima dela, ela já cria a representação de solda para mim, ok? Quando eu verifico aqui do outro lado e seleciono a face oposta, ele também cria esse cordão de solda. Normalmente, quando eu seleciono a face superior, ele não realiza esse cordão. Então, olhem só, vou selecionar a parte superior, ele cancelou, ok? Todos os meus cordões e ainda eliminou a parte superior. Você pode tentar diminuir o cordão de solda que ele não vai representar para vocês, ok? Então, qual que é a melhor opção quando isso acontece? Eu indico a vocês a fazerem a seleção em etapas. Primeiro, o cordão de arredondamento nessa face, ok? Vamos executar aqui dois cordões de solda. Vou finalizar o meu comando, ok? E agora eu vou partir para o segundo processo. Eu seleciono novamente face 1 e seleciono a face 2. Criando assim, então, quatro cordões de solda em dois grupos distintos, ok? Por que isso, professor? O próprio software, ele não reconhece essas faces. Então, esse é o método para você executar o comando de solda. Ah, professor, aqui não fez o preenchimento. Galera, normalmente não vai sair com esse acabamento perfeito, triangular aqui uma solda. Se vocês verem imagens de solda, ele executa o cordão, ok? Ele cria como se fosse uma escora em cima de uma camada. Essa camada tem que ser quebrada, ok? A superfície fica irregular, mas isso aqui é o nosso menor problema. Dentro do nosso projeto, ok? Isso já pode ser representado como solda, ok? Um outro assunto que eu vou discutir nas próximas videoaulas serão cálculos sobre elementos finitos em conjuntos de solda, ok? Resumindo, uma peça soldada a outra, eu consigo fazer simulações no invento, ok? Eu consigo, pessoal. Só que eu preciso um pouco de tempo para estudar o tão quanto que é real esses resultados. Se ele afeta alguma coisa na minha peça ou não, se é confiável de 0 a 90, de 0 a 80%, ok? Como eu não tenho essas informações no momento, eu vou deixar um pouco mais para frente. Então vamos para o nosso terceiro exemplo, pessoal. Nesse nosso terceiro exemplo, eu tenho aqui um tubo, né? Tentando representar um vaso de pressão e uma tubulação passando por uma furação, ok? Na face dele. Aqui não tem como falar face frontal, mas vamos imaginar que isso aqui seria a frente desse meu vaso de pressão. Esse tubo vai estar saindo vapor ou vai estar entrando algum componente, depende do seu sistema. E esse tubo precisa ser soldado, ok? Dentro do nosso processo de solda, o único que vai poder realizar esse meu item é o item de arredondamento, ok? Quando eu ativo o comando, o que eu faço? Primeira face a selecionar, eu vou selecionar a face arredondada. A segunda face será a face do tubo, ok? Ele automaticamente criou essa minha solda arredondada. Eu vou colocar aqui a dimensão de 2 milímetros. É um cordão de solda aí até que pequeno, né? De 2 milímetros somente. Eu vou finalizar clicando no aplicar, ok? Vocês podem perceber que esse meu cordão de solda, ele acompanhou a superfície cilíndrica, ok? É o que normalmente acontece com soldas em tubos. Ah, professor, na mecânica nós utilizamos flanges, sistemas de fixação, parafusados. Ok, compreendo, mas de alguma maneira você vai ter que executar um dia uma solda num tubo. Existem normas, critérios, ok? Dentro delas, as referências são sempre da Petrobras, porque é dela que se parte boa parte das normas de tubulação, ok? Então isso serve para as outras. Bom, deixando isso um pouco mais de lado, vamos executar mais um cordão de solda, só que agora na parte interna, ok? Aonde que eu vou executar nessa face posterior à minha primeira solda? Então vamos lá. Seleciono a face arredondada primeiro e da segunda vez agora eu vou selecionar o mesmo tubo. Ele já identificou que a solda é pelo lado interno, ok? A dimensão aqui eu vou permanecer com 2 milímetros, eu vou clicar no meu item aplicar, eu vou fechar a minha janela. Quando eu verifico essa minha peça, perceba que ele executou os dois cordões de solda, ok? Sempre acompanhando a superfície. É um pouquinho mais complexo que superfícies planas, esses tipos de solda, ok? A pessoa tem que ter uma perícia muito alta para executar esses tipos de solda, devido a pressão, devido a riscos de vazamento e assim por diante. É somente na prática, na vivência que vocês vão poder acompanhar isso aí. Pessoal, mais um exemplo aqui seria itens com superfícies planas distanciadas, ok? Essas duas peças, elas estão com uma dimensão aleatória, não é o meu preocupante agora, porém, eu quero soldar essas duas peças nesse gap, nesse vão. Como que eu faço? Eu vou ativar os meus itens de solda e eu vou ativar o meu comando de chanfro, ok? Que seria aí uma solda de preenchimento, da mesma maneira que eu fiz no primeiro exemplo. Então, o conjunto de face 1 é a face plana da peça 1 e a face 2, em conjunto de face 2, é a peça 2, ok? Ele vai pedir aqui a direção de preenchimento e eu vou selecionar uma face perpendicular, ok? Quando eu faço essa seleção de face perpendicular, percebam que se a minha peça não estiver alinhada, ela vai sobrar material. O que eu posso fazer? Dentro aqui desse meu cordão, conjunto de faces, tem a opção solda de face completa. Quando eu ativo isso, ele literalmente ajusta para mim o que está faltando. Ele acompanha, ele alinha essas faces com solda. Se eu desabilitar a opção solda de face completa, ele permanece perpendicular e deixa sem essa solda. Coloca o solda de face completa, ele preenche para mim e aí sem nenhum estresse, ok? Posso clicar no comando aplicar e ele realmente já executou a nossa solda. Percebo que as peças estão desalinhadas, pouca coisa, mas está desalinhado e ele executou essa compensação de diferença. Mais um comando de solda passado, então. E para a gente finalizar essa videoaula de hoje, eu quero mostrar para vocês um recurso de solda. Na verdade, é um relatório de cordão de solda, ok? Depois que você executou todos os cordões de solda, todas as peças fixas e assim por diante, dentro da aba solda tem aqui, ó, relatório de cordão. Clicando nesse ícone, ele vai trazer uma janela. Relatório de cordão, com a opção incluir todas as submontagens. Sim, vou clicar no avançar e eu vou pedir para ele salvar aqui no meu desktop, ok? Como o próprio nome já diz, relatório de cordão. Dou um save, ou salvar, né? E quando eu abro esse arquivo, ele gera para mim um arquivo em Excel. Bom, ele mostra para mim aonde está salvo esse documento. Está salvo em C, dois pontos, Daniel, Curse Inventor e o nome do arquivo, montagensolda.iam. Na próxima coluna, pessoal, eu tenho o ID, que seria a identificação dessa minha solda. Então, como eu fiz duas soldas antes, uma solda 1 e solda 2 e acabei deletando, ele criou na sequência a solda 3 e 4, ok? Mas, ele vai numerar para vocês aí com todas as sequências. O tipo de solda é arredondamento, como nós temos lá três tipos de solda, ele caracterizou para mim. O comprimento desse meu cordão, que tem exatamente 31.504 milímetros e o segundo cordão 31.512 milímetros, ok? A massa, ele passou para mim em quilogramas dessas duas soldas. Passou a área de solda em milímetros quadrados e o volume em milímetros cúbicos. Então, se você é uma pessoa que está vinculada a gerenciamento de projeto, você quer saber o quanto de solda que você vai gastar, quantos quilos de solda aproximadamente você vai utilizar nesse seu processo, então você tem uma referência aproximada, ok? E até mesmo o quanto que isso vai agregar de peso no seu conjunto. Se você tem uma peça de 10 quilos, vai ter 2 quilos de solda, que é bastante coisa, então você tem aí 12 quilos de conjunto, ou seja, de total. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma videoaula, espero que eu tenha ajudado vocês aí novamente, ok? Eu vou voltar com mais uma videoaula sobre solda, só que da próxima vez eu vou falar sobre o processo de usinagem, ok? De solda, vou falar sobre calculadoras de solda e o cordão cosmética. Bom, a simbologia de solda ficará para as próximas videoaulas, ok? Se essa é a nossa 37ª, na 39ª ou na 40ª aula eu vou estar falando sobre simbologia. Aí nós encerramos o assunto sobre solda, eu vou voltar a falar sobre ele somente com cálculo de elementos finitos, e aí a gente vai encerrar literalmente por solda, ok? Então é isso aí, galera, recadinhos de hoje. Está vendo o vídeo pela primeira vez? Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, porque é muito importante para mim isso, eu vou lendo todos e respondendo todos o máximo possível, ok? Deixe o joinha se você gostou, beleza? Compartilhe isso com quem está precisando de material sobre invento, porque eu creio que tem bastante gente que ainda não conhece essas videoaulas, e isso vai ajudar muita, muita gente mesmo, ok? Beleza, pessoal? Vou encerrando a transmissão por hoje. Um forte abraço, muito obrigado, valeu, fui!